Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo. É, minha gente, não para não. Cadê Juliette? Cadê Juliette? Tô aqui, ó. Me arrumando novamente, ó, com a bonita, fantasiada. Fantasiada não, é camuflada. 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 Que torceira com você. Tem grandes cartas aí, né? Então, eu tenho muito bem-vinda. Obrigada. Correu o DPR? Que honra ter você aqui. Você tá falando que tem 710, o Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, que acompanharam sua trajetória no programa. Só as ex-sisters ou... Igual a minha live. A live da Thaís. Não, cancela a live da Thaís, gente. Mais aleatórias e impossíveis. Sempre com... Sempre com... Corrada, só na bofoca! Ui! Tocque, tocque, tocque igual a cobra. Eu nunca neguei. E é por isso que a gente se dá bem. É. Nosso delay, né? Desde sempre. Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. É, minha gente, não para não. Cadê Juliette? Cadê Juliette? Tô aqui, ó. Me arrumando novamente, ó. Com a bonita. Fantasiada. Fantasiada não, é camuflada.